É, mas e ainda se ele for sentenciado? Aí outros 500, aí outros 500. Aí não é mais problema seu. Aí você vai valorizar a minha parte. Claro, cara. Se você fizer isso, eu já vou valorizar, porque você é um cara de palavra. Tá entendendo? E eu também vou ser de palavra e vou entregar a minha casa pra você. Eu não vou te enganar, cara. Aham, sei. Você não é mais o mesmo não, cara. Eu não sou mais o mesmo, mas eu não sou traidor. Eu não sou, sabe, cobra-cega. Se eu falar pra você que eu faço, eu faço. Não faz, cara. Não faz. Pô, cara, eu te amo ainda, cara. Ainda tenho o restinho de sentimento por você. Eu tenho isso ainda guardado. É um caralho. Você ama o caralho, cara. Você ama uma ova que você ama. Se você me amasse, você não teria feito isso com... Você não teria feito isso com o Paulo, entendeu? Você que fez comigo, cara. Mas foi você que traiu primeiro. Você não devia ter me traído, cara. Imagina agora. Eu fico imaginando em você agora no Marmonetion. Eu traíra. Eu traíra. Eu adorava a tua amizade, cara. Sabe o que você fez? Jogou no lixo. Também gostava da sua, cara. Você me afundou. Me afundou, me atolou e pisou ainda. Eu fico imaginando a gente dando a calma. Abençoado, avança que eu seguro... Eu seguro a retaguarda. Eita, mas é, delega. É isso que você tá com saudade, né? Eu, hein? Seria bom. Seria bom. Deixa eu ir lá, cara. Deixa eu ir lá que eu vou jogar uma partida de sinuca. Pensa no que eu te falei, tá? Eu acho que a gente é muito melhor unido do que inimigo. Mas se você quiser, cara, você vai tomar um pau. Aí não. Eu tô falando. Aí não. Aí não. Faz o seguinte. Tira os quatro caras de lá. Deixa eu fazer o meu negócio. E eu vou pensar com carinho. Confesso que foi sujeira, mas eu vou fazer isso. Vou fazer isso. Tira todos. Por favor, cara. Mas se você ver saindo, não é pra matar eles, hein? Não, não é pra vir aqui, cara. Se esses caras virem aqui, você tá desonrando com a palavra. Se você não cumpre uma palavra tão besta como essa simples, imagina algo mais complexo que a gente tá vivendo agora. Tudo bem. Não, tudo bem. Fechado. Eu vou tirar. Só não mata eles quando eles virarem as costas. Vira as costas. Vai pra lá. Nem manda. O cara desses caras já tá lá, já? Adeus. Eu vou verificar agora. Deixa eu verificar. Vai pro inferno. Tira esses caras daí logo. Vai. Pessoal, eu tô chegando aqui, viu? No estádio. Eu e o professor, a gente já tá aqui, eu tô limpo. Vamos manter uma organização aí de estacionar de um lado e fazer uma fila pra já não virar bagunça, viu? Quer fazer essas filas aqui fora ou dentro? Eu acho que...